Olá, amores da Tia Nanda, tudo bem com vocês, meus amores? A Tia Nanda quer dizer que está morrendo de saudade de cada um de vocês E agora a gente vai cantar uma música muito legal Que é pra poder a gente ficar bastante alegre e fazer uns movimentinhos em casa, tá bom? Você pode estar fazendo Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar Agora, meus amores, vocês vão pegar o livro de vocês e vão fazer a atividade da pipoquinha Beijos!